E aí galera, recebemos aqui da Só Capas, uma capa automotiva personalizada para proteger a nossa saveiro e eu vou mostrar aqui para vocês como é que coloca ela e como é que ela fica. Vem uma capinha azul, muito top personalizada na cor da capa, eu vou abrir aqui e a gente vai colocar essa capa e vou mostrar para vocês. Tirar a capa aqui, agora vamos colocar a capa aqui para ver como é que fica, bota por cima aí, puxar aqui, encaixa aqui o retrovisor certinho, a capa é muito boa hein, produto muito top, mas aqui vamos colocar a capa aqui, encaixar 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 aqui, a capa é muito boa, hein. Produto muito top de qualidade. Tecido muito bom. E a capa vai até o chão, Muito boa Muito fácil de colocar Como vocês estão vendo E é isso aí Feita sob medida pra saveiro Agora o carro fica protegido Tudo bonitinho Vai até o chão aqui Protegendo o ar, o para-chope Faz a curva Certinho O carro fica a coisa mais linda Agora Seu carro protegido E com qualidade Só capas Fechou? Tamo junto Adquira o produto Fala que veio aqui pela gente da Miniaturas E eu quero ver vocês com essa capa no carro Tamo junto